MÚSICA Bem-vindos a mais harta sessão deste ciclo, um antitulado Café, Libros e Ciência. É uma organização conjunta nossa, do Centro de Ciência Viva Rola de Carbanho, do Museu de Ciências da Universidade de Pimbra, da Fábrica de Ciência Viva da Arbanho e do TAC de Esparto Beira. O nosso convidado hoje é Manuel Munoz, baseado na sua rica experiência de escola. Ele veio aqui para apresentar este dia, dizendo como está a escola e como deve estar na escola. Tenho plena consciência de que ser professor é exercer a missão mais elevada e mais exaltante de todas as missões humanas. Quando digo professor, digo e penso em sentido muito amplo. Refiro-me a toda a pessoa que põe em prática a missão de ensinar. Os professores são as colunas que sustentam o edifício social. Se estas colunas ruírem, todo o edifício se desmoronará irremediadamente. As ofensas à dignidade do professor têm muitas vezes a sua origem em alguns professores, que não são dignos de serem chamados professores. Porque lhes falta uma ideia grande, iluminadora, norteadora e orientadora da sua ação pedagógica. O que é ser professor? Quais são os fundamentos? Quais são os horizontes para os quais nós nos orientamos ou norteamos? Esta é que é a grande questão. Só o amor, no seu nível mais elevado, tem o poder de conduzir o educando em direção aos horizontes autênticos do humano. O amor puro. O amor que não espera recompensa. O amor dá viva incondicional e gratuita. Existe, sobretudo, sabedoria e coragem para, em cada momento, retomar o esforço de aprendizagem da construção de uma estrutura interior, de um espaço interior muito forte. Pois, se não o fizer, não conseguirá lidar com as frustrações, as desilusões, as depressões, as aparentes derrotas, consequentes das recusas dos alunos, nas suas mais variadas e sempre surpreendentes formas. O problema está exatamente aqui, caros colegas. Está no facto de muitos professores, talvez na sua maioria, terem uma noção baixa da sua missão. Por isso é que não se dão ao respeito nem são respeitados. Isso nota-se em todos os pormenores, mas nos mais ínfimos, da sua ação pedagógica. Por exemplo, um professor que tem um elevado sentido da sua dignidade de professor, não chega atrasado a uma aula. Lá está a espera dos alunos. Não chega atrasado. Não se apresenta perante os alunos vestido de qualquer maneira. Mostra que está totalmente concentrado naquela aula e só naquela aula. Telemóveis desligados. Todos. professores e alunos, etc. E por isso têm autoridade moral para exigir dos alunos aquilo que é seu dever exigir. Sim, o problema está aqui. Em o professor não se educar no sentido de ter uma superioridade moral que o distinga de todos aqueles que não são professores. O horizonte último do humano é a luz. E é para esse horizonte que o educador tem o dever de orientar toda a ação educativa. Aplausos. 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 Aplausos.